Um retrato da crise argentina. Em Buenos Aires, há filas para escanear a íris e receber criptomoedas em troca. O processo é simples. Basta ficar em frente à esfera prateada e uma câmera escaneia a íris dos olhos. A responsável é a WorldCoin, que em troca dos dados biométricos, oferece um crédito de 80 dólares em criptomoedas. Essa prática chegou a ser questionada em alguns países em que ela atua. A empresa diz que não venderá as informações e que está construindo uma rede financeira em que o usuário se identificaria online sem compartilhar outros dados pessoais. Mas os argentinos têm aderido em peso. São 250 postos de coleta. Nas filas, há estudantes e principalmente desempregados que veem um alívio para a profunda crise econômica em que o país mergulhou, com inflação anual de três dígitos e quase 60% da população abaixo da linha de pobreza.